Como é que é pessoal? Eu sou Spartini e bem-vindos a mais um episódio de Fijmant. Estamos aqui, eu vou já pôr, na cidade do Cervo, já ultrapassámos ali a primeira parte atrás daquele monstro, que eu não sei bem o que é que era, aquela merda parecia uma barata, gigante, um escravelho, qualquer coisa assim. E agora chegámos aqui à cidade do Cervo, nós estávamos inicialmente ali embaixo, à esquerda, e agora estamos aqui ao centro, cidade do Cervo, que é lógico que comanda tudo o resto, portanto, estar ali ao centro. Vamos tentar adivinhar o que é que temos aqui de fazer, ainda não sei, eu vi um pouco das aulas no último episódio, mas não me percebi exatamente o que é que temos que fazer, vamos ver. Se é a tua primeira vez, dá um like e pense em subscrever o canal, ajuda imenso aqui o canal a crescer, e eu agradeço imenso. Ora, vamos esperar que isto comece. Aqui no meu último episódio nós tínhamos estas casas, cada casa tinha a sua personalidade, casa da nostalgia. Quando a mente era jovem, tudo era muito mais fácil, e nunca pôr, esses eram os dias. Ok, não sei exatamente o que é que a gente tem que fazer. Ok, isto. Deve abrir o inventário? Gelo, vem gelo. Ok, então temos para ali qualquer coisa. Vamos aqui procurar. O que é que há? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não temos um banco, podemos tentar no banco? Podemos tentar no banco? Não, não. Ok, não podemos tentar no banco. Então... 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 Nós vamos perder a mente sem a razão. Nós vamos perder a mente sem a razão. Vamos tentar subir aqui. Depois já vou ver as casas. Parece que ia pescar. Ui, está ali um pauzinho. Abrir o inventário? Abrir o inventário? No way. No way. No way. Ok, já temos aqui duas zonas que temos que arranjar alguma coisa. As casas alguma abre, não é? A mente está rompida. Precisamos de ordem. O ordem é importante. Eu lhe digo. O que estás esperando? Faça algo. Faça algo. O que estás esperando? Ok. Vamos ali para cima. Acho que... Ui, pronto. Peguei. Temos de precisar de uma recalda ou de uma manivela. Agora que tenho você co-lo. Oh! Vem! Deixe seu dia se destino com medo e despaio. A morte? Parece tão estranho. Feita relíquio. Feita galica. Piper, você trouxe algo novo e ruim. Você traz a minha presença alegria, velho Dusty. O querido? O que aconteceu aqui? Trauma no consciente. Os noites vieram sem confinado. Eles seizaram nosso landes sem remorso. Nós escutamos em medo atrás de abril. É por isso que o querido me envolveu a encontrar você. Então, se você noites vieram a porta e você está perigado? Eu não estou a guarda anymore, Mayor. Eu só estou aqui para beat that thief e ter meu stuff back. Você tem sido unneeded for long, meu amigo, mas o mind now needs your aid again. Needs my aid? The mind stopped challenging itself. I've been forgotten. I cannot blame you for feeling so rotten. Do you know why the gate acts strange? We can't go through. Too much fear came through the gate and left it in an altered I'm not afraid of it. How do we fix it so I can get my cement back? If you must the gate traverse, the flow again must be reversed. Defeating a nightmare, I'll confess, should put an end to all this mess. So beating up a soothecary nightmare could reverse the gate? Okay, Mayor. Where do I find one? A gangli corpus slinked by and disappeared into freedom miles. Creative thoughts now drown in gas. This seedling here shall clear your path. Okay. Let's let me tell you that I'm going to move on. Don't, 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 don't. Mayor Relic's house. Can't say I've missed coming here. Mayor Relic's house. I spent countless hours here. Back when I was still a priest. Definitely not. With all that rhyming, this better work, old man. Wait, I'm coming too. Bill, I love the right side of the mine. Certainly not. Okay, but I need that for what? Ah, I guess I have to put under that little hole. We have a place to be like a vase. And we have to do something. Let's go. Let's go. and go. Ah, nice. Ah, nice. Like throwing an idea. Let's just hope it holds up. Okay. Ah, that's how it's going for a lot of people to go. Ah, more damn stairs. Ah, more damn stairs. But, stop. Oh, that's right. More damn stairs. More damn stairs. Ah, so let's go here to the side. Okay. Once we have to go. This doesn't have to have many levels. We have to go here to the side. We have to go here to the side. And we have to go there to the side. To the side. Ah, but there are levels. Wait. We are still down here. So, there must be 1, 2, 3, 4 levels. On each side. Ahhh. Freedom, Miles. Isn't it great to be back in the creative part of the mine? Nah. Geez. Por favor, desculpe, garoto. Desculpe, garoto. Alguém em casa? Eu acho que não. Ei! Os visitantes! Que maravilhoso inconveniente! Que diabos foi isso? Vamos descobrir. Alô? Vá fora! Eu não vou sair com um homem de plaguinho abaixo da rua. Ok, eu vou tratar desse senhor e depois a gente conversa. Ui, uma flor. Eu sou a plaguinha de medo da terra. Eu venho com douros e rosas. Essas islas são minhas. Vão serão perros. Eu te pedi feliz com esta pão de luz. Vá fora, garoto. Vá fora, garoto. Que maluco garoto. Isso foi o maluco que o Mayor Relic estava falando. Você não disse. Ok, vamos colar isto para... Tá bom? Tá bom? É isso. Fui. Vem a coisinhas. Vem as bolas. Ok. Vamos lá. Vá fora. Vá fora. Não tem nada para ir. Ah, preciso de qualquer coisa. Preciso de qualquer coisa para colocar ali que é para a ventinha rodar. O que é isso? Olha fora! O que é esta merda? O que é esta merda? Vamos aí para os gajos. Ok. Ah, temos aqui uma energia. Temos duas. Vamos pegar as duas. Não é melhor não é? Não sei que vai dizer. Olá? Oi, mate. O que eu coloquei a carro? O que minha casa está sem poder? Não sei o que pode dizer. O que é da pé? Pra se daí? Eu não fui! Estava suscidando aqui. Ok. Espera mais. Vamos lá. Vamos lá. Ali 45. O que é isso? O que é? Vamos pegar umas coisinhas. Fá, quase que morrias. Afostes. Ah, mas espera. Não funcionará. Está perdendo a sua capa. Há, há, há. A caralho! Você está caindo do céu! Eu pensei que eu me senti medo do dentista há muito tempo. O que está estúpido está passando. Dê-me um abraço! Epa, precisamos de vermelho por aqui. Ui, olá? Ui, obrigado! Onde vai? Vamos precisar de azul. Auuu! Não funcionará. Está perdido. A mão. Ok. 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 Boa. Uuuu! Uma lagarta! Ok, está tudo bem. Olá? Boa! 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 Está mal disposto, gaj. Ora... Olha, está aqui outro vermelho! Ui, enganei-me. Sorry! Definitivamente não! Definitivamente não! Definitivamente não! Não, mas eu tenho duas vermelhas. Ah, não! Tenho uma azul. Ok. Vamos passar a lagarta. Um tem um piscinaista de um dos picos. Um dos picos! Isso! 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 estou o ouro é isso é para mim ele solte a hora a vida a história E aí, você deve ser para andar, ele já não sou amigo, está caindo sem piedade. Boa. O que é isso? Está chegando aqui, pô. Deixa eu fazer aqui, ó. Eh? Persistentes, estamos? Bem... Para você, eu tenho um dono full de rapnose, rapnose e gringos. Uma farmácia de pílulas. Dressada em sangue e com um gringo. Você acorda do meu sonido favorito. Você morrer, você morrer. Você morrer, você morrer. Como... algo mal... Eu sou a doença que você não pode descer. Isso não é cura, você não vai descer. Você morrer, você morrer. Você morrer, você morrer. Ah, não posso. Essa vida, tipo, é um morrer. Que morrer. Que morrer. Que morrer. Hum, será que posso? É mesmo isso. Toma! Toma! Tchau! 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 Olha o galho! Ele vai atuar pelo dentinho... Pelo dentinho... E então me manda um dentinho lá pra baixo. Acabará um par. Lá de cara! Ele foi entrou dentro de mim... Sim. Tchau, tchau! isso é uma planta estranha, mesmo para a liberdade siga obsedeu, corre, e agora podemos usar não? Toma! Sim, como ele sabe, não ouvemos Essa é uma smart apple! Cuidado para o levantamento! Vamos lá! Não há nada para fazer! É que são níveis pequenos! Mas... Demora só tempo! Vamos ver! E eu estava tipo... O que?! Quando a mente desce a praticar o ukulele! Passe de talento se me perguntar! Mas... Finalmente estamos aqui! O Nightmare deve estar aqui em algum lugar! Sim, vamos! Eu pego! Ei! Volve aqui! Stink breath! Que? Vá! Vá! Esse rabo nunca parou a de ruas, ele? Vá! 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 Ele tem uma fluta estranha. Sim, mas como para conseguir? Ui, não posso ir para ali. Falou, meu nome está feio. Ui, outra vez! Verdade! A flor! Oh, flor. O que é que você pode fazer? Não consigo... Eu sei que tem que esperar que alguém possa vir aqui. Ui! O que é que fazê? O que é que fazê? O que? Oh, nada. O que é que fazê? Hum. Não sei como é que vou matar aquele gajo. O gajo não morre? Pensei se é mais alguma coisa aqui para cima para salvar ela para baixo. Olha-me outro! Oh, peraí. Passou logo dois. Não sei. 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 Não sei o que era. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei o que é que ela tinha para aqui. Não sei. Não sei. Não sei. O que é que ela tinha para usar como ponte. Pode ser que tem para usar como ponte. Pois tem uma manivela lá em cima. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ah, encravou aqui. Eu não acredito. Ah, cando que? Eiyo! Obrigado por fixar o pé, choro. Eu estou atrasado lá cara Ah, está bem. Pronto! Saia bem, saia mal cara! Sês o que? É que mané que que é! Vamos lá! Ai, abre aqui lá para baixo Ah, vai, vai! Ok, agora... Vamos pôr a manivela Rodamos isto Ah, é só assim Rodamos e... Booyah bitch! Posso? Boa! Boa! Oh, mano! Não! Não! Quer dizer que se deu alguma coisa mas não! Bateria laranja Olha! Não tem poder para minha bateria eletrônica, cara! É realmente assustador, sabe? Ok... Não tem eletricidade mesmo Cobre, só tirei a bateria Ok... Vamos embora Vamos lá! Subir as cadinhas... Ah... Tirei a bateria até por aqui... Ah, tá bem! Já sei! Ah, ok! Vamos fazer lá isso! Alguma vez... Tá bom! Ok... Temos que ali um coisinho... Vamos aqui em cima... Hum... Amarelo... Temos que descer... Será que posso tirar daqui o... Isto? Pegar... Agora este... Está lá em cima... Portanto não dá para pôr, não é? Mas dá para pôr neste aqui ao lado... É... Exatamente... Eu não consigo subir... Assim... O elevador está perdendo uma parte... Será que eu consigo virar ali para que eu fumo? A gente está bem... Boa... Eu tenho que ficar aqui primeiro... Pum... 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 É... Estatado... Ok... Vamos lá em cima então... Eeea wayuup! So... Atom... Bn... ON ON Ai raiva... 과� blooming... Gatria? Poderia levantar então mas posso pegar isto aqui posso é mas assim estou do outro lado Espera ai, espera ai Vou abrir o inventário Vou pescar depois não consigo Agora subimos Vamos pegar isto Ai da frente Agora vamos por aqui Qual é a cor que a gente precisa ali Não me lembro que tenho que pegar agora nisto não era Esse aqui só para ver qual é a cor Acho que era azul né Ah não, laranja Laranja, tem muito algum laranja lá atrás Vamos lembro Garantei que pode sair por tanto Já me deu um laranja Mas assim não dá Porque assim depois eu não consigo E vou pegar isso Ok, vou pegar aqui Esse aqui eu vejo assim, você sabe a cor Ok, você vai ver O que? Deixa essa merda de cala, chato, chato, boa, sobe, sobe, o que é isso? Estou a ver como não custa nada. Finalmente, a rua está clara. Sim, vejamos o que, ahm, o que está olhando, ahm, o que está olhando? Tão inteligentes insultos. Algo desfiaduto da originalidade Ok pessoal, vamos ficar por aqui Ainda não conseguimos apanhar Pelo menos um dos monstros que temos que apanhar Dos pesadelos, eles estão a dizer que são Pesadelos, nós aparentemente Somos o guardião da mente Temos de certa forma aqui a ajudar Eu não sei quem é que estamos a ajudar Ainda está a duvida Será que é a mente do pai, da mãe, da filha Daquele acidente que tiveram ao início Quem será? Não sei, vamos esperar para ver Se ainda estão aqui, deixem o meu agradecimento Pensem em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo Mais virão e por isso é tudo Até vocês, beijos no próximo vídeo Tchau Tchau